Agora a gente fala de economia, o preço do litro do leite subiu tanto nos últimos 12 meses que a bebida já está mais cara que a gasolina. O repórter Rafael Ferraz tem mais informações pra gente ao vivo. Bom dia, Rafael. De quanto é esse aumento, hein? Olha, em média, um real a mais. E o Tiago, bom dia pra você e pra quem acompanha também a Record News na manhã desta quarta-feira. Veja só, a gente está num supermercado aqui na zona central de São Paulo, o bairro Campos Elíseos, que é tradicional. O preço por aqui está na média aqui do estado de São Paulo, segundo o Diese, numa pesquisa que foi divulgada há pouco. Mas veja só, pra tentar ainda cativar o consumidor, isso porque esse repasse ao consumidor final é inevitável, até porque o supermercado também tem alguns gastos mensais. Olha que esta unidade daqui faz, por exemplo, aos domingos uma promoção surpresa para os consumidores. Isso pra tentar aliviar aí a dor no final do mês. E olha que não só o litro, então, do leite integral, que está aí numa média de R$ 7,00, R$ 6,50, mais ou menos, mas também, veja só, os derivados. Requeijão, também alguns produtos, por exemplo, como queijo. Veja só, esse queijo Minas aqui que a gente pegou, está em média aqui R$ 30,43, meio quilo. Ou seja, aquele queijo Minas, que é bom para o pessoal comer de café da manhã, também dá para as crianças, está ficando também mais caro. Mas veja só, Rafael, você só fala em aumento de preço. Olha, gente, o pessoal tinha divulgado que além do leite que teve aí um real de aumento em média, os produtos que estão mais caros, veja só, o queijo Moçadão, o leite em pó integral, também tem um papel higiênico, que aumentou quase 10%, e o sabão em barra. Mas também vou te ajudar. Para você que gosta, por exemplo, de fazer... Vem cá, Rincon, a gente mostrar aqui um pouco da carne, os produtos que mais caíram de preço, por exemplo, neste mês agora de agosto, a gente vê em conta aqui o presunto e também tem a carne de primeira, que está mais barata neste mês. Além disso, gente, a batata também, sabão em pó, presunto fatiado, como eu tinha dito, e o óleo de soja também caíram de preço para você que quer fazer uma receita aí no final do mês. Bom, vamos também ver ali um pouco da carne, chegar um pouco mais perto. Isso porque a carne de primeira, então, teve uma queda aí de 5% nos supermercados daqui do estado de São Paulo. A gente sabe que o consumidor e também a consumidora precisam fazer aí todo final de mês uma conta para não apertar no bolso. É você também trocar um pouco de marca, ver o que compensa, ver o que dá para trocar. Eu sei que o Tiago, lá no estúdio, é um ótimo cozinheiro, cozinheiro de mão cheia. Por exemplo, na hora que ele vai comprar um tempero, se está mais caro, ele pega e coloca outro tempero, utiliza alho, sal, também cebola, ou seja, faz esse drible para não pesar no final do mês. E é essa a orientação, colocar tudo no papel. Se esse mês eu vou comprar, por exemplo, uma caixa de leite, no próximo mês eu já compro outro produto que pode substituir aí na sua receita, ou também no lanchinho da criança, você fazer algo em casa, ao invés também de consumir na rua. Agora, Tiago, já tinha dito para você, né, ó, carne de primeira está já, ó, com 5% mais barato. Já dá para você cozinhar aí com o dianteiro, também o traseiro, o Jogboi, pode fazer a receita e chamar também a nossa equipe para comer, viu?